Colocar pra fazer a live? Já fez a live? Já. Vai lá, segura o botãozinho PS e vai aparecer o menu rápido, né? Hum. Hum. Qual que é? Fala, fala a ordem, fala a ordem. É o último? Hum. O jogo lá do Play. Vai lá em configurações. Lá no menu do videogame, né? Hum. Configuração. Inglês. É um que tem a camerazinha, né? É. Já achei. Já achei. Hum. 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 Aí marca. É o único que ele tem pra marcar. Pode, mas tá marcado. Hum. Tá. Não, tá marcado. Minha live tá aí. Tá. 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 Deixa eu ver. Não é pra aparecer na minha tela aqui? Ah, mas você tem que tá no jogo, né, BD? Eu tô no jogo, Xena, mas não tá aparecendo. Você tá no menu do jogo? Não tá aparecendo? E pior que não tá mesmo não, ué. Não tá aparecendo esse comentário pra mim, véio. Não aparece ali na tela. Eu tenho que olhar no... No celular, né? No celular. É bosta pura. E eu não jogo direito. Deixa eu ver. Vou ter que ir lá de novo. É outra coisa, véio. Tem um negócio... Vê comentários. Tá falando aqui. Só que não abre, véio. Não dá. Que bosta, hein, véio. Tem que colocar o comentário, só não muda, véio. O que é o chapa? O que é que vocês tão caçando aí? Ô, chapa, confia, mê. Quem é o terceiro? É a pessoa, faz o comentário aí. Quem mais tá assistindo a live? Tem três pessoas assistindo no glory. Bora, der. Bora. Já foi. Ô, com o negócio do... Do Maverick tem como você fazer um negocinho pra... Que? Assim, ó. Você faz um circo pra entrar com o negocinho do Maverick. Você faz um circo pra quê? Pra entrar. Você faz um círculo. Dá pra você fazer quatro entradas em parede reforçada com o negócio do Maverick. Joga pra porra nenhuma, chapa. Na boca. É Merrick. O nome dele é Merrick. A gente tá lendo comentários, é buceta. Só que tá aparecendo só no telefone. Não tá aparecendo na minha tela aqui. Eu tenho que ficar olhando pro telefone. Eu tô olhando aqui. Ô, Glória. E só tem que carregar o time de lá? A telinha ficou pequena pra mim, velho. Vai interferir no HS. Então, pô, tá lá, tira esse negócio aí, ó. E olha pra lá, é besta. É, eu não tô vendo nada, né? Como é que tira essa bosta? Segura o botão PS. Hum. Aham. Uhum. Tem um negócio pra marcar, mas não dá pra selecionar. Tá travado, tá bugado. Não, moça, deixa assim mesmo. Bora concentrar aqui. O cara vai fazer esse ponto aqui na página, na foto principal. Tá, não. Tem... O que eu chamo aqui é o... 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 É o alto pra caralho. É o alto pra caralho. Achei a cama da safada. Uai. Ó o drone do ECA aqui vacilando. Já peguei um drone do ECA já, viu? E não tem mira não, tá? Preciso de um smoke aqui e a gente planta. Eu vou largar esse cara pra lá. Vem, moço. Não quebrar nem a câmera principal, velho. E aí, Xena, como é que tá aqui o túnel? Peguei. Peguei os dois gramas do ECA, tá? Deixa eu passar, deixa eu passar. E aí? Abra, abra, pique, tia Porto está fora E aí, Xeno, dá pra plantar aqui? Marca aí, dá não Se você conseguir entrar, você planta Planta de costas, planta de costas, vira para o sócio Cuidado, cuidado com a traseira Pede aí, está aqui atrás Cadê o time, mano? Ai, cadê os caras, véi? Cacete Boa Já era Se o cara vem antes, véi, nós ganha Se ele vem antes, vai dar o cover ali Cacete, véi Demorando demais, véi Pegar a garagem agora Nem sei de que é que eu vou na garagem, véi Deixa eu vou de dock Ou eu vou de eco, vou de eco Porque daí eles não plantam lá Procure a bomba Vamos ganhar essa, Xeno, agora, hein Defesa Vamos, vamos lá na hora de ganhar Tem mira, quem está de mira? Que isso, véi Por que você está atirando em mim, BD? Foi mal, foi mal Eu sei, eu sei O cara está pedindo para reforçar aí, é É, não Ah, ele Nunca, nunca fez uma mira Deixa eu levar meu drone Reforçaram o head da carai Ai, cacete Tá sem reforçar o head do cofre, véi Enemies, ganham, incoming, starting the clock Tá bom Boa Fica com o seu drone aqui, BD Beleza Dá uma olhada aqui fora, BD Desse lado, desse lado aqui, ó Deixa o seu drone aí Em cima, deixa o seu drone em cima Tá lá de trás da van Tá Olha essa parte de trás aqui do túnel BD, põe um drone em cima Que a gente pode usar de câmera Calma aí Eu vou ficar aqui O cara vai ter que vir aqui Meu drone vai ficar aqui esperando Esse drone em cima, mas cadê o outro? O outro está no objetivo para não plantar Vou lá em cima ver onde é que está esse cara Boa Só vai É, ganha um chapa A primeira foi, hein Essa é a segunda Agora tem que ganhar um ataque, véi O outro ataque era pra... Dava pra eu ter plantado, Xena Não, se tivesse um cover ali Uma fumaça, não tem Eles vão ter que ir aonde agora Eles vão na frente, né, mano? Não sei eu Aquele dock vai ali? Beleza Faz um favor pra mim Não, pode deixar Tô de Blackbeard Só não acerta a cabeça Mesmo, me acerta Nós precisamos encontrar uma bomba Eu acho que eu poderia ter feito aquele rush meu Pelo túnel Aquela hora, última partida? Aquele rush de... De... De 5, sabe? De 12 Ai, bichozinho safado Nossa, ali se o cara faz o que ele fez, Xena Não 10 segundos antes Nós não tínhamos perdido 10 segundos antes da inserção Inserção em 5 segundos O Vigio não usa o negócio dele pra esconder do drone Sai fora, Xena Sai fora, Xena Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora affe Pz Sai fora Sai fora Exist affiliate Tá bom, meu, tá bom, vem com o papai, vem. Ué, que eu sei onde que ele tá. E aí, Xana, você tá indo pra onde? Nossa, o cara tava aqui do lado, velho, é ruim demais jogar com um operador pesado e ninguém pra dronar pra mim, velho, é foda. Nossa, dá onde, velho? O Vigil tá lá em cima, no CEO. Todo mundo tá lá em cima, velho. Quebra ali, ô Sledge. Quebra ali, pô, ele tá aí. Ah, já era essa. Tinha muito fraco no ataque. Vou pegar o prato. Acabou o sonho ali. Trás dele. Tem um de cada lado aí. O Vigil vai matar ele agora. 15 segundos left. Valei. Top 4, eliminado todos os amigos. Olha o jeito que o outro cara tava, velho. Olha isso. O cara tá paradinho, velho. Quietinho, velho, lá, né? Tá em cima do meu corpo. No drone aí, também não tinha drone mais. Tinha quebrado no drone. O Nutella's também, velho? Ah, Nutella's tinha que pegar a castle e... Ninguém vai pegar a castle. Vou pegar preguinho. Aêêêêê, isso é buceta. Quer ver me mudar? Chapa, o que você tá achando da tua ação do BD até agora? Fala pra mim nos comentários. Eu vou que sabe. Ah, sabe. Não acho que chapa tá sentindo, não. Eu tenho um intelecto espectador, dois. Secure a área, mantenha as bombas protegidas. Aslo, flitza em torno. O chapa largou a live, o chapa... É só pra dar azar essa live do chapa. Bomb location carbonized. Onde está a sua culpa? Como assim, chapa? Bagunçado no ataque, tá doido? 10 segundos para a inserção. Eles vão ganhar o kickbox, mas é lá? Caraca, o cara não colocou o castle ainda, véi. Meu irmão. BD, dá uma olhada nas cantras, mais. Come on, man. Vai lá. O cara vai morrer botando o castle, véi. Meu Deus. Só um pequeno príncipe. Deixa eu olhar a câmera rapidinho aqui. É o Glass marcado. Tem dois. Tem no dois lá. Tem um marcando... Lá onde marquei o Glass. Tem um na porta principal. Um marcando o pixel lá no rapel. Na porta principal, a entrada. Tô vendo mais ninguém, Xena. Tem um vindo pela área aberta, Xena. Escutando. Vai ficar muito. Tinha o meu card trump card pronto. Tinha o dedo. Ai, mano. Ai, muito drone atrás de mim, véi. Ninguém olhando a câmera. Ninguém olhando. Não tem como fazer o romer não, véi. Nem como fazer o romer não. Calma aí, Xena. Caraca, véi. Enemies, drone incoming. Starting the clock. Giving them a shot. Lá, cai de novo. Air Morgan, cai o chãoalho. E aí 15 segundos mais. O drone está caindo para o scan. 5 segundos para ir. Vamos, gente! Caceta! Quase perdemos essa defesa, velho. Eles vão ter aqui em cima no CIO. Eu vou pegar o Thermite, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O tempo cá quase que nós perdemos das cara meu deus ouviu pecar? Ah, eu tô noob, sei lá. Quatro assistências, fi. Você precisa usar o seu drone para localizar uma bomba. O drone tem localizado uma bomba. Cadê o seu, BD? Deixe, 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 deixe escondido, esconde. Ai, fodeu. Tenho segundos. Ai, cacete. Cinco segundos antes da inserção. Vamos abrir por onde? O defuso já foi segura. Proceda para a localização da bomba e o defuso. Caraca, os caras vão morrer lá ainda, velho. Olha isso, velho. No, não. Não, não, não. Estão. 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 Ai, mano, o cara me matou na faca ainda, velho. Tá vendo? Não tem como não, velho. Ah, ninguém gosta. Caraca, velho. Caraca, Valkyrie ali, velho. Valkyrie ali, velho. Valkyrie ali, velho. O jeito gostoso que prende. O jeito não vai mais. Não dá na faca não se chama. E uma pegada que desgrave. E aí, chapa. Ganhamos um ataque, finalmente, hein? Agora tem que fechar com chave de ouro. O Xena tá no mudo, que ele ficou triste. Bora, Xena. Bora, Xena. Sai daí, caralho. Caraca, tudo sem reforçar aqui, velho. Ten segundos. Ten segundos to insertion. Off-board has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Five seconds left. Bomb located by off-board. Needle set. Pistola. Pistola. só abrir aqui velho sem cortar abre aqui BD abre aqui rápido aonde abre o cantinho aqui ó no cantinho aqui ó você vai morrer menino que joga o cara tá aí ó e o cara me deu ter calma no tem mais aí viu BD cuidado é oblique quebra lá quebra lá carrega vai pular atrás de você e aí vem na hora velho nós deixamos tudo aberto ali cara sem reforçar velho meu Deus eu tava mexendo com uma coisa ali cara você trata o meu jogo tem escrito lá do meu jogo caraca velho que suprimento na live velho e eles vão embaixo de novo e não não sei se eu pego o maverick o tete mas nós tem que abrir né então você abre lá o aquele maverick ou termite ou maverick maverick levo termite não maverick é melhor velho não mano tem que abrir a parede ali para você plantar mas o maverick abriu você não viu que eu entrei e aí eu não tive o couve aí e arma dele é melhor 44 de dano e e ela também não faz tanto barulho tem mais todo mundo viu que abriu o meu irmão dá certo música é só agora do outro app não a é só marcar lá o clube tem caveira tá ficar esperto das costas ai merda velho Eles vão marcar lá de cima, mas então eu acho que... Eu acho que a mulher é nova, a mulher é nova, velho. Tem que marcar lá de cima então. 5 segundos para a inserção. O hatch do bomba está aberto, tem que... O hatch do bomba está aberto, tem que... Você encontrou uma bomba, faça seu caminho para a sua localização e difuse-a. Como é que está aí, Xena? Eu estou indo para aí. Olha, os caras estão morrendo. O cara abriu a janela toda aqui. E aí, negada. Bora, Xena. Nossa, os caras estão morrendo tudo, velho. Derrogou. Estou quente, velho. Se tiver vaga, me chama. Oi, está aqui, Xena. Estamos morrendo aqui, perdendo. Tomando um furico. Chama aí quando acabar. Beleza. E aí, Xena. Cuidado. Eles estão marcando de cima aqui, velho. Estão marcando aqui de cima? É, eles abriram o hatch. É, eles abriram o hatch. A mulher está no bomb A. Então, tem dois de fora. Então, tem dois de fora. O Ben está no bomb A. 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 Então, só tem um fora, Xena. O Ben está no bomb A. Nossa, me segou. 10 segundos. Espera aqui, Nili. Plata. Não, estou com um defuser, não. É você, Xena. Está lá no bomb, marcado. Calma, Xena. Não, mano. Se ele for no defuser, eu falo. Não dá cara, não. Está indo aí, está indo aí. Ai, 3. Do seu pique, Daniel. Está vendo? No. Do seu pique. Um pique lá em cima, Daniel. Eu não vi aquele lá, velho. Eu não vi aquele lá, velho. Nossa, velho. Nós ficou 3x2, velho. É foda, velho. Eu nem vi de onde que eu tomei, mano. Dava com essa arma do Blackbeard. Sem jogar com ela direito. Fui jogar para defender. Ah, vai ter que defender embaixo, velho. Vai, 3x2. O Daniel eco de novo, para eles não plantarem, né? O Blackbeard está quebrando muito rápido, mano. Muito rápido. É para você ter escondido, Shannon. Até ele defusar. Tem que ir lá reforçar os hatches, porque eles não estão reforçando. O cara reforçou ali. Eu vou quebrar aqui a trem do Cássico. Você está reforçando ali, né, BD? Beleza. Estou, porque deixaram sem reforçar o último. Nossa, eu demoro demais, velho. Eu estou aqui ainda. 10 segundos. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. Locadas por off IV. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 32 segundos. Já estão aí? Ah, mano, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Graça. Sai daí, que é, seu cacete. Xena, olha a câmera aqui, Xena. Xena, olha a câmera aqui. 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 Xena, olha a câmera. Xena, olha a câmera. Xena, olha a câmera. Xena, olha a câmera. Me derrubou, me derrubou. Xena, olha a câmera. Xena, olha a câmera. Xena, olha a câmera aqui, velho. Xena, olha a câmera. 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 Vou puxar um pouquinho. Oh, glória. Um pouquinho só de bateria. Uai, deu erro, que bosta é essa? Matheus, deu erro aqui? Hã? Deu erro. Tô puxando de novo. Vale. Tirar esse negocinho da minha tela aqui. E aí, tirei a GoGloria. O que é esse chão, Tatuela? O negócio da live, tá na live. Nossa, eu só tenho quatro matches pra ser rank, então eu pedi quatro, velho. Nossa, você vai pegar o mapa. Ah, nem, velho. Se nós estiver defendendo, Matheus, você já sabe a tática lá, né? Do... Tá ligado. Será que ele pega a mira? O que eu pegue? Vamos atacar agora, né? Você sabe fazer a mira ou o que eu faço? Eu sei, você pode fazer. Eu pago outro operador pra segurar o castle. Tem que ir de Lion aqui, velho, porque... Deixa eu dar o equipe, pelo menos, com Lion. Eu vou de Twitch, porque eles vão pegar a mira. Abra as miras tudo. Não tem como mais ver o rank dos caras, é foda, né? Tem nem mais ver o rank, nem o level, né? Nem o level, nem nada. Bosta, bosta por isso aí. Ó, os caras, tudo Brasil, velho. Ó o ping. Cadê? Do outro time lá, ó. 165 é Brasil, esse ping. Joe James. Não, acho que vai arrumar o KDD, os nomes deles são brasileiros, não? É, mas os caras gostam de botar negócio em inglês, né? Pra jogar na conta gringa. Caraca, velho, esse furacão chegando. Meio muito de serviço pra fazer, não tem como fazer, porque... Vai ter serviço depois, né? Não, mas é isso, quer que corta antes, né? Quer que corta antes pra quê? Antes que cai, né, na cabeça deles. Às vezes tem um ano todinho pra cortar, e na hora que vem um furacão, quer que corta. Desespera. Desespera. Tá cheio de trabalho, então. Cheio, mas não tem como fazer. Já tem o schedule, já. Cuidado com o kill, hein? Tá com mais trabalho que pode aguentar. Aham. Aí sim, meu carregador. Colocar... Colocar aqui na janela aqui. Clemó. Matheus, coloca um aqui na porta também, ó. Que ele sai aqui, ó. Ele sai aqui, ó. Ó, o palhaço morreu dando a cara ali, é desgraça. E o cara tá saindo aqui mesmo. Meu Deus, esses caras morrendo tudo, véi. Pois é. Cadê a câmera aqui, véi? Safadão, tem uns caras todos mirando aqui, véi. Caraca, véi. Mais um morreu aí. Nossa senhora, véi. Muito ruim. Tá doido. Morri. Morri. Dois. Um calado. Vamos fazer a tática da mira também. Como meu cremó não pegou? Como meu cremó não pegou, cara? Botei o cremó lá. Ah, véi. Deve ter quebrado. Nossa, o time é uma merda. É aviador, né? É. Aviador, é. O de Castle. Pode segurar eles. É, o carinha pegou o Lizium. Tá bom. Ih, mano. Perdemos o jogador. Eu vou pegar a Bronze. Ah, o cara tá de fuleiragem, véi. O cara saiu do jogo, véi. Saiu. Caraca, os caras perdiam o jogo e já desiste, véi. Como é que pode? Pois é. Beleza, o lugar de bomba foi comprometido. Ten seconds left. Cinco, novembro. Five seconds. Op-4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Nosso, nós quatro aqui dentro do bombe, véi. Já abriu aqui atrás de mim, já. Abriu aqui, Matheus. Obrigado. Tá ligado. Tem mais, tem mais, Daniel. Mataram. E aí, Matheus? O cara tá lá ainda. Você matou o outro, não, né? Boa, boa. O cara pegou dois, véi. Ganhar. Só ficar lá na ciota. Tá lá na porta ainda. Mesma porta. Mesma porta. O cara encheu de trégua lá. Provavelmente ele vai desistir e vai dar a volta. O cara tá molhando a poda, Daniel. Não vai. Deixa eu ver se eu vejo uma câmera aqui. No corredor de trás, não tem ninguém. Tá, tá aqui, tá aqui. Ele, marquei. Marcado. Onde? Marcado. Vingado. No corredor. Tem uma porta ainda? Pegou um um. Pisou no prego. Tá cheio de prego lá. Tá dando a volta. Vai dar a volta de novo. Tá, tá dronando. Boa. Tá dronando, não tava? Tava. Saiu do drone na hora que eu cheguei. Ó lá. Esse cara que me matou, velho. Ó o caso do time dele saiu também. Oh, glória. Eles perderam um deles também. Vou nascer ali, que eles vão lá no... Eles vão lá no... Do viadinho, né? Uhum. Não sei se eu vou te lion ou te ringue. Não sei se eu vou te ringue. Que foi, velho? Que foi? Uhum. 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 You need to use your drone to locate a bomb. Não, 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 não. Estão aqui mesmo. Ai, cacete. Pelo dronando. Vem caveira. Vem caveira. 5 segundos a ir. Tem legion. Jogou a câmera aí. Jogou a câmera, jogou a câmera. Jogou a câmera. Já parei que eu jogou a câmera. Nossa, me matou, velho. Ai, desgraça. Sabia, velho. Ele jogou a câmera, velho. Tem um aqui embaixo também. Jogou a outra câmera, velho. Caraca, eu sabia que ele ia dar o spawn kill ali. Isso aqui que eu fui fazer, velho. E eu fui marcar ainda. Tem pouco drone. Ficou muito desprotegido aqui, velho. Esse lugar fica muito desprotegido. Morreu. Matou aqui, ó. Pegou, pegou. Vai marcando pra ele, Matheus. Vai, Matheus, vai, Matheus. Matou. Ele tem que... Ele tá olhando. Esse... Esse outro cara... Ele tá matando mais tudo aqui, velho. Ele tá matando mais tudo aqui. Esse cara é bosta pura. O... O carinha não sabe não onde ele tá indo. Esse... Esse carinha. Tá cheio de câmera ali, velho. Tá fazendo doideira ficar ali. Ele não sabe nem de onde é que tá vindo. Ele não sabe nem de onde é que tava vindo, velho. Esse cara é bosta pura, velho. Quem é essa Valkyrie, hein? O Valkyrie é? É o primeiro ali, né? Com certeza. Vai, velho. Que raiva, velho. Morrendo uns pouquinho, velho. Não, ó. Ele vai fazer a mesma coisa, velho. Toda vida. Não, ó. O time dele, velho. Sabe jogar nesse mapa. Esse mapa aqui não é muito difícil, não. VF5, top 4 e encontrou uma bomba. Caraca, já tá aqui na escada já, Matheus. Tudo aqui já, velho. Tudo aqui comigo. Deixa eu ver se tem câmera. Quebrou a câmera. Tá na escada, velho. Subi na escada. Subi na escada. Banheiro. Banheiro, cestão. Atrás de você. Ah, morri, velho. Tá na escada, velho. Ah, mano. Isso é muito ruim. Muito bom, velho. Nossa, que cara burro. Ele veio me salvar, né? Tô marcando o cara, velho. Olha esse outro, cara. Olha como se joga esse outro. Olha como se joga, velho. Ai, velho. Ia pra acabar com a nossa ranqueada, velho. O que que você tá fazendo, peste? Fazer como um cara, velho. Deita isso, se joga, é isso. Puta na vida, velho. Mata ele na faca, velho. Ah, meu pai do céu. Meu Deus, velho. Um cara desse era o melhor sair, velho. Parar de jogar, velho. O bicho tá em primeiro, velho. Ai, velho. Esse mapa é uma bosta, velho. Eles vão ficar lá pro lado agora. Ai, velho. Que bosta, velho. Como é que pode? Sai um de cada time, hein? Pois é, né? We need to locate a bomb. Ninguém rotacionou do nosso time também. Pegar os caras. Quem sabe rotacionar nesse mapa? Até que eu sei, mas eu tava preso ali de dois lados. Caraca, velho. Caraca, velho. Tomando o cu com essa caveira, velho. Um tiro pegou meu drone. Tem uns carinha que joga bem pra caramba. Achou o bombe, achou o bombe. O seu drone tem encontrado uma bomba. Oh, glória. Olha o eco, deitado. Você tem encontrado uma bomba. Faça o seu caminho para a sua localidade e defuse ela. Cara, eu nem sei. Eu tô com medo até de andar aqui. Quebra aquela câmara ali, ó. Menino, tem que ganhar mal pra botar ali, não, né? Não, não, menino. É uma bosta. Foi na janela. Onde, menino? Eles tão lá do outro lado, cê sabe, né? Eu não tô nem aqui. Caraca, não tem... Outro. Outro. Contra-se-lo. Colar-se-lo. Lights on. Oh! Colar-se-lo. Corta-se-lo. Colar-se-lo. Ah não, velho, é impossível Muita mentira Aí Os caras ainda baixam e levantam ainda esse bosta Nós tomamos essa pia aí Os caras drona, Matheus Nosso time no drona Oi Oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deployed, ready to go. Barricade! This door is almost done! This door is almost done! My brother? This door is almost done! Caraca, como que esse cara entrou assim, hein, véi? Olha isso Entrava ruxado, véi Esquema ruxação Nossa, véi O cara jogava muito esse primeiro aí, ó Não tem nem como ver o ante do cara, véi Caraca Como esse cara se patina Não, ouro dois, véi Eu tô ferrado nesse meu rank Ah, mas também caiu a vila aí, lascou com nós, né Pois é Olha o garbage mesmo, o cara é um lixo mesmo Basta puro é Boa Boa